Queria tanto um McDonald's Laura, eu sei uma maneira de conseguir um McDonald's Uau, o Nat, o McDonald's me ensina Tudo o que você precisa fazer é apenas tropeçar e você vai se machucar Mas você não está realmente ferida e então a mamãe vai ter que dirigir Em algum lugar para comprar algo tipo McDonald's, a caminho de casa Você vai falar do McDonald's e ela definitivamente Vai dizer sim para o McDonald's porque você está machucada Ok, vou fazer isso agora Mamãe, ela está machucada, ela está machucada Meu Deus, Laura, você está bem? Mamãe, está doendo minha perna Como você fez isso? Eu tropecei no cimento e agora minha perna está quebrada Agora temos que ir no hospital Viu, vai dar certo Ok, doutor, até Até Como você está, Laura? Aquele médico arrumou sua perna Acho que você vai se sentir melhor se pararmos no McDonald's Sim, mamãe Pode escolher seu McDonald's Mamãe, já que você está com pressa, vou levar dois lanches Tá bom, Laura Mamãe, vou levar dois quartos duplos Natália, você está ferida? Não Você tem dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro Bem, a comida em casa As postas falam a posta Não, eu não tenho dinheiro 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 Obrigado.